Esse é mais um Conversas Terapêuticas. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de pedir pra você curtir, comentar e compartilhar pra que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo aqui é relevante e entregue para o maior número de pessoas possíveis. Porque aqui a gente traz histórias de motivação, superação e também muita informação de qualidade com profissionais capacitados pra gente falar sobre a nossa saúde de uma forma geral. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que é lá da minha cidade. E ela tem uma história incrível de superação, que começou há muito tempo, mas não terminou ainda, né Morgana? Cada dia tá superando um pouquinho mais, não é isso? Realmente, a história começou há quase nove anos atrás. Nossa, primeiro quero te interromper pra te desejar boas-vindas, né? Muito obrigada por você estar aqui e ter aceitado contar a sua história pra gente. Eu que agradeço o convite e estar aqui falando e podendo contar um pouquinho da história, podendo falar pras pessoas o que eu passei e como eu estou agindo agora. Então, eu que agradeço imensamente o convite. Então, vamos começar do começo. Há nove anos, como é que era a sua vida e o que que aconteceu? Conta pra gente um pouquinho como é que era, faz um resumo aí pra contar até o dia que aconteceu o fato. Há nove anos atrás, estava no auge, lá na faculdade, uma garota com sonhos, muitos sonhos, morando em outra cidade, vivendo aventuras, vivendo a melhor fase. Eu achava, né? Que agora eu sei que a melhor fase é agora. E tive e engravidei. Nisso, eu voltei pra minha cidade, onde eu terminei minha gestação aqui. Porém, eu tinha um relacionamento muito abusivo. Eu não entendia na época. É como se fosse um olho de um furacão. Eu estava lá no meio e eu não conseguia enxergar o que estava ao meu redor. Quando eu tive meu bebê, isso me desencadeou uma depressão pós-parto. Mas estava quanto tempo de relacionamento? Desde a gestação. Nove meses, então. Sim, nove meses. E quando meu bebê tinha cinco meses, eu não entendia o que era depressão. Não era muito falado. Eu não entendi o que acontecia comigo. Eu só entendia que aquela Morgana sorridente não estava mais produzindo, não estava feliz, chorava a todo instante, mas eu não sabia o que estava acontecendo. Eu nunca tinha me aprofundado no assunto de depressão. E ainda mais por ser um relacionamento abusivo, que eu fui entender só depois. Então, com cinco meses, já meu filho com cinco meses, depois de nascido, no dia 20 de agosto, eu tentei contra a minha vida. No momento, eu nem sabia a gravidade que estava. Foi tão forte, estava tão... foi tão traumático, que eu virei... as pessoas vieram me socorrer. Eu queimei, né, 90% do corpo, avisando aí os convidados. As pessoas vieram me socorrer, eu virei assim, eu vou ficar muito tempo no hospital, sendo que eu poderia nem estar mais aqui, né. Então, eu... daí por diante foi uma batalha pela vida, porque eu atingi 90% do meu corpo com queimaduras e lá mesmo no hospital fazia terapias, fazia as fisioterapias. Foi atendida por uma equipe médica maravilhosa, onde eu precisei também fazer várias cirurgias, foi desgastante, 67 dias de UTI. Então, foi uma vitória ter vivido, né, porque só de ter vivido foi uma vitória. Então, eu saí desse processo olhando para cicatrizes muito bem. Eu olho para elas, eu... na verdade, eu não tenho problema nenhum com elas. As pessoas se incomodam mais com elas do que eu mesma. Eu não consigo me incomodar com elas, elas fazem parte de mim e fazem parte de... eu estar viva, né. Então, por que que eu vou, né, ter raiva delas? A única coisa que incomoda, falar a verdade, é o calor que elas ardem demais. E aqui no Goiás, a gente sabe como que é o calor daqui, né. Sim. Mordana, só... pode falar. Desculpa, eu tenho interrompido. Pode continuar. Só desse pedacinho que você contou aí, eu já tenho inúmeras perguntas para te fazer. Você disse que é um relacionamento abusivo. O que que acontecia nesse momento que, embora você não reconhecesse na época, mas hoje você entende que era abusivo? É... a pessoa... já na gestação, não vou citar nomes, né, porque eu não tenho contato mais, ou ex-companheiro. Já na gestação, já no finalzinho, me obrigava a trabalhar e dar dinheiro a ele. Era uma coisa... é... ele sentava e eu, muito cansada, o bebê muito pequenininho, depois que ele nasceu, ele sentava na porta de... na... no degrauzinho da minha sala. Ele tinha um fregobar. E ele bebia e ligava um som alto, eu pedia para ele baixar, ele falava que não. É... que enquanto eu não arrumasse a casa, eu não iria pegar o bebê, né, no colo, que é meu filho. É... então foram muitas coisas, só que eu não conseguia ver isso. Ele me diminuía, né, perante as pessoas ele me diminuía como ser humano, como mulher, como mãe. Então, foram várias coisas, mas eu não... como eu te disse que eu não entendia, isso foi se juntando, se juntando, e eu pensando que a culpa era minha. Porque a gente se coloca no lugar de culpa. Sim, isso é muito comum, né, principalmente na depressão. Mas, me conta, durante a gestação, você teve algum episódio que hoje você sabe que era a depressão dando sinais? Eu creio que a tristeza. Eu sentia essa tristeza profunda, diferente de uma tristeza comum. Sim, é porque eu acho que como eu estava num auge, é... poderia formar uma carreira. Como eu estava numa faculdade, estava, né, pensava que estava numa melhor fase, quando veio a gestação, eu meio que me assustei. Porque eu pensei, nossa, eu estou em outra cidade, estou sozinha, não tenho um compromisso fixo com essa pessoa. É... não sei o que vai ser daqui pra frente. Era tudo muito novo, então, a partir daí, começou a surgir umas tristezas, mas... Quando ele começou a me diminuir, fazer coisas, aí sim, eu já vi que eu estava com depressão, que eu fui entender depois. Antes do bebê nascer? Antes do bebê nascer. Eu lembro de um dia estar trabalhando, que eu voltei pra Morrinhos, né, e eu tinha que me sustentar. É... ele me delegava várias tarefas pra fazer pra ele coisas bestas, assim. E mesmo assim, eu estava trabalhando ainda, então eu tinha que dar conta do meu serviço e ainda fazer coisas pra ele. Então, eu estava trabalhando, eu falei assim, vó, eu estava fazendo coxinha. Eu não dou conta. E ela falou, o que que está acontecendo? Eu falei assim, eu não sei. Eu não dou conta. E nisso eu dirigi a moto, tremendo, eu não estava entendendo o que que estava acontecendo. É... tremendo. Eu parei, respirei, acho que foi uma crise de ansiedade, alguma coisa assim, que eu nunca tinha tido antes. Então, eu parei a moto, respirei e comecei a chorar. Eu chorava copiosamente, porque eu não sabia o que eu estava vivenciando. E aí, depois de ter o filho, aconteceu tudo isso, que piorou a situação. Entendi. E vale a gente ressaltar também que, nessa época, não era só você que não tinha aprofundado nesse assunto. Não se falava tanto em depressão, depressão pós-parto, né, principalmente. Se hoje é um tabu, imagina naquela época, né, há nove anos, como é que não era naquela época. E por isso que eu falo que é muito importante a gente falar sobre o assunto, porque muitas pessoas passam por isso sem saber e acabam se culpando por se estar sentindo assim, né, e acabam não buscando ajuda, sendo que tem como fazer tratamento, mesmo gestantes tem como tomar medicamento seguro, lactação tem como fazer também medicamento seguro e controlar. Sim. E eu creio que no pré-natal poderia ser feito um acompanhamento psicológico com as gestantes, porque muitas vezes, muitos não entendem, assim como foi o meu caso. Hoje eu consigo saber quando eu tenho um episódio de ansiedade, quando eu não tenho. Mas eu não sabia antes, e muitas mães hoje também não sabem. Então, isso deveria ser obrigatório num pré-natal. É. O acompanhamento, já que temos, os estudos nos oferecem, então deveria ser obrigatividade, assim, a gente ter essa participação do psicólogo, da psiquiatria, porque é uma nova vida que tá vindo, são novos afazeres, você vai transformar a sua vida. Então, principalmente mãe de primeira viagem. Sim. E principalmente quando é muito novo ainda, né? Isso. Você tinha quantos anos? Há nove anos você tinha quantos anos? 21 que eu tive, Heitor. E você fazia faculdade de quê? Letras. E você não concluiu? Não, que eu vim embora, né? Aham. Pretendo agora, em 2019, retomar outro curso. E você tava em que período, assim? Tava terminando? Não, eu tava no primeiro ano, então foi muito... Ah, tá. Foi por isso que eu digo que, assim, foi os sonhos inacabados. Aham. Tudo isso conta, né? Vai somando. E ele foi morar com você na sua cidade, aí na nossa cidade? Foi, mas foi embora. Ele não era daí, né? Não, era de outra cidade. Aham. Onde eu tive o meu filho. E assim que o bebê nasceu, você continuou com ele até quanto tempo? Eu saí... vamos lá. Na UTI, ele me acompanhava e lá dentro eu sofria abusos psicológicos. Ele falava que ia largar de mim se eu não fizesse algumas coisas. É, eu não vou me lembrar agora as chantagens, mas foram chantagens. Entendi. E eu não entendia. A psicóloga falava comigo, tinha uma lá que entendeu, mas outra não. Outra já conversava comigo perto dele. E a outra já pedia pra ele se retirar, porque ela entendeu desde o começo. Quando foi no dia do aniversário do meu filho, e eu ganhei em alto em outubro, eu tinha que usar aquela roupa, né? E aquela roupa pra mim era muito difícil, eu coloquei na minha cabeça de não usar e não me arrependo. Pra mim, porque era muito sofrimento, foi muita, muita parte do corpo com queimaduras, então eu teria, era a mobilidade. Então, pra mim, eu não me arrependo. Ele falava que ia largar de mim, ele tinha um prazo comigo, depois que eu me recuperasse, ele ia largar de mim. E no dia do aniversário do meu filho, da festinha dele, foi como se ele parou o carro pra brigar com uma pessoa, e foi como se uma luz, como se ele limpasse os meus olhos, eu falei assim, pera, o que que eu tô fazendo? E nisso eu tinha retornado pra cidade dele, tá aí, que ele também me privou de ver minha família, foram, nossa, muita coisa. E ele, eu limpou meus olhos e eu falei assim, gente, o que que eu tô fazendo da minha vida? Eu falei assim, a partir desse dia eu vou embora. Eu falei assim, olha, eu tô indo embora e estou levando o Heitor, que é o meu filho. A mãe dele disse, não, você não vai levar, eu falei assim, eu vou. Eles queriam ficar com meus laudos, né, usar como chantagem também, sendo que a depressão pós-parto, como eu estava em tratamento, nada me impossibilitava de não ficar com meu filho. Então, eu vim embora e foi onde esclareceu, foi esclarecendo tudo, foi onde eu fui vendo, foi um divisor de águas, essa briga que ele queria ter no carro com, depois da festinha do meu filho com outra pessoa, eu tive um medo que limpou os meus olhos e me fez enxergar tudo que estava acontecendo. Caiu sua ficha, né? Foi. Agora vamos conversar um pouco sobre a maternidade. Durante esse processo, antes de você cometer esse ato, como é que você estava sendo como mãe? A depressão pós-parto se manifestava em você ou você ainda respingava no seu filho, assim, de uma forma que você não queria ser mãe? Não, era só em mim mesmo. Ainda bem, porque eu não queria fingir ele, né, eu era mãe sozinha, mesmo ele aqui, eu era mãe sozinha. Eu amamentava, ele amamentava muito, você, mãe, imagina, também que saiba como é, é desgastante, é um cansaço físico, mental, muito, muito forte. Então, eu estava sendo mãe sozinha e dona de casa sozinha e ainda por cima esposa. Então, a parte da maternidade me pesou muito, porque como eu estava sozinha, sem apoio, sem... Eu tinha meus familiares, porém, aqui na minha casa ele não deixava ninguém se intrometer. Então, eu estava muito pesado, muito carregado e eu pensava que eu indo dessa para outro lugar, acabaria com os problemas. Antes da gente começar a gravar aqui, eu estava gravando um vídeo para postar justamente sobre isso, que muitas pessoas imputam em questões psicológicas apenas o transtorno de ansiedade e a depressão. Na verdade, tem um componente biológico muito forte e esse componente biológico se manifesta muito na gestação e pós-gestação, porque esse componente pode ser hormonal. Então, tem uma queda hormonal muito forte. Quando você começa a gestação, tem um aumento e depois, quando você tem o bebê, tem uma queda hormonal que facilita e culmina tudo, faz um conjunto de fatores aí para que você acabe desenvolvendo depressão pós-parto. Por isso que é muito comum. Muita gente fala, muita gente queria muito a gestação, é um sonho e depois acaba tendo depressão pós-parto. Aí ela se culpa mais ainda, ela fala assim, meu Deus, mas eu queria tanto, o que aconteceu? Então, isso é muito importante a gente falar. Porque aquele início é o baby blues, né? Passou daquele tempo, então já é o sinal de alerta da depressão pós-parto. Exatamente, a família tem que ficar muito de olho, porque às vezes a gente mesmo não percebe. A gente vai viver... Até porque o amor com o filho, você cria. Muita gente não fala isso, muita mãe se sente culpada de falar isso também. O bebê nasce, mesmo que você amou durante a gestação, você olha e fala assim, mas como assim? Não está sendo aquele amor que todo mundo falou que ia ser, mas aquele amor é construído, é como um amor, é qualquer amor, aquele amor é construído todo dia, e você passa a amar todo dia, quando você vai cair na sua ficha. Então, é aquele tempo do baby blues, né? Das quedas hormonais, e que é a hora de ficar atento, de todo mundo ficar atento, porque você vê que aquele amor ainda vai construir, e você se sente culpada todo tempo. É, mas assim, é uma coisa muito individual também, porque no meu caso, eu fui mãe recentemente, né? Tem seis meses que eu fui mãe, e aconteceu comigo, foi o inverso. Durante a gestação, eu não me sentia conectada com a barriga em momento algum. E era um sonho, e foi planejada, e foi querida, e foi amada, e eu não conseguia me conectar com a bebê. No segundo em que ela nasceu, no milésimo de segundo ali, eu fui inebriada por um amor que eu nunca imaginei sentir na minha vida. Foi um amor, assim, avassalador, imediatamente. E já tem pessoas que, ao contrário, que se conectam com a barriga, ficam ali, né, aquela coisa apaixonada já, esperando o bebê, e quando nasce, tem essa dificuldade de conexão, e vai criando ao longo do tempo. E é importante a gente falar sobre essas diversidades, porque muita gente passa por uma ou por outra, e fica, por um, mas não foi diferente, fulano, tal, e cada um é cada um, e a gente não pode se culpar, né, porque tá todo mundo no processo. Isso, na humanidade, não é fácil. Não é. O que todo mundo concorda é isso, maternidade não é fácil. Mas, voltando ao dia, você foi pensando em suicídio ao longo do tempo, antes de você cometer, ou foi do nada, nesse dia, que alguma coisa explodiu dentro de você? Não, eu já tava triste, eu pensava em fazer alguma coisa, mas não sabia o quê, não, não tinha ideia do plano, então, nesse dia houve briga, foi onde eu pensei, eu não aguento mais, eu acho que o mundo fica melhor sem mim. Entendi. E aí, por que que você decidiu colocar fogo? Eu vi, eu vi uma, um vidrinho de álcool, que é aquele que a gente limpa o umbiguinho do bebê, né? Ah, tá. E, coisas que eu ainda não contei pra ninguém, eu joguei na mão umas três vezes, eu joguei, atiei, joguei, atiei, assim, funciona, tanto que o inimigo, o psicológico, tudo vai agindo na sua cabeça, eu falei assim, funciona, isso vai funcionar. E... E doeu? Joguei. Na mão, você não sentiu dor? Não, eu tava tão... com uma êxtase, tão... Aham. ...que não doeu. É... Joguei, pescoço abaixo, eu estava com o vestido longo, e aí... E onde você tava, quem tava no ambiente na hora? Estava eu, o tanto que eu não tava assustando, eu não tinha problema nenhum pelo meu filho, não respingou nele, né? Mas ele estava na cama, mas eu não tava nem pensando, eu não conseguia colocar as ordens, assim. E o dito cujo, na sala, ele me socorreu. E você tava onde? Eu tava no quarto. Junto com o seu filho? Junto com o meu filho. E aí você jogou álcool no corpo? E ative fogo. Onde foi aquele barulhão, e ele já chegou a... empurrando a porta, e me ajudou a apagar, e atingiu bem o meu braço, que já começou a derreter, né? Ele, o que que você fez? O que que você fez? Você não acabou com a sua vida, você acabou com a minha. Até nesse momento, ele preocupou mais com a vida dele do que a sua. Sim, sim. Aí, dentro da... quando os bombeiros me resgataram, que colocaram aquela manta, que eu fui lá pro hospital, ele chegou gritando, você não acabou com a sua vida, você acabou com a minha. e aí o médico pediu pra ele se retirar, né? Pediu pra ele se retirar, dando coelho, eu lembro certinho dessa parte. Depois, quando começaram a me medicar com aquelas medicações mais fortes pra dor, aí já foi onde eu já não lembro mais, eu cheguei em Goiânia já não lembrando mais as coisas, e entrei em coma induzido, por um período. Entendi. Nesse momento que você atiou fogo, até o corpo de bombeiro chegar pra te resgatar, você sentiu muita dor ali? Ou você tava tão libreada que nem sentiu? Não. Qual foi o momento que você sentiu dor? Quando colocaram a manta, aquela manta, pra manter a temperatura do corpo. Foi aonde começou a queimar. Parece que de dentro pra fora. Eu tive... Não sei se você chegou a acompanhar as histórias aqui do canal, mas eu tive uma história aqui, a primeira história foi de uma pessoa que sobreviveu à explosão de uma lancha. e ela falou a mesma coisa, que quando... Que ela não sentiu dor. Quando colocou aquela manta, parece que cozinhou ela. Ela não aguentou ficar e tirou na hora. Você aguentou ficar ainda? Não, eu tinha que ficar, porque aquilo me matia viva. Então, eu tinha que ficar com ela. Eu fui obrigada a ficar com ela, um bombeiro. A dor, a dor deve ser alucinante. Mas foi muito... Foi bem rápido, porque eles chegaram e a minha casa é bem perto do hospital. Então, o trajeto foi bem curto, mas foi onde doeu, foi justamente naquela manta. Aí você chegou no hospital, no momento que você começou a ser socorrida, você já começou com medicação, você já não sentiu mais tanta dor a partir dali. Porque você já foi apagando. Fui, fui apagando, mas eu estava com dor, aí eu lembro dessa cena que eu contei para você, que eu relatei, dele chegando e ainda brigando. E depois disso, mais medicação, e aí já não me recordo tanto. Quando você acordou? Foi poucos dias, meu acidente foi dia 20 de agosto, foi poucos dias antes do meu aniversário, que foi o primeiro de setembro, porque eu fiquei em coma induzido. Mas eu não vou me recordar a data, provavelmente para o dia 27. Eu lembro ainda de pedir de aniversário na UTI um suco de laranja, que eu gostava muito, e eu não estava sem beber nada. Então, eu tive que passar por, como eu estava de tráqueo, eu tive que passar por um monte de testes ainda, para ver se eu pude ingerir líquido, e ganhei o meu suco de laranja no meu aniversário. Nossa. E muitas pessoas, isso já teve até um estudo, que várias pessoas, quando cometem a tentativa de suicídio, ou até que as pessoas que conseguem se suicidar, no segundo seguinte, elas se arrependem. Você teve esse arrependimento no segundo seguinte? Ou demorou mais um tempo? Eu acho que demorou mais, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu fiz e não entendi. Eu olhei para o meu tio, que mora do lado, vieram os vizinhos me socorrer, eu falei, eu olhei assim, vai, eu vou ficar muito tempo no hospital? Eu não sabia que eu corria risco de morte. Eu estava muito fora de si. E também, o meu, o que mais me marca, é a minha tia pegar o meu filho e levar ele, e eu não ter me despedido. Foi a memória que mais me marcou, porque eu ia para a Goiânia, eu não sabia, como eu não estava sabendo das coisas, eu não sabia se eu ia ficar muito tempo ou não, porque, como não era falado em depressão, como não era falado em queimadura, eu não sabia o que eu estava enfrentando, o que viria a seguir. Então, ela levou ele, eu não me despedi, e isso foi uma coisa que me marcou, e que eu guardei muito na memória, que se eu não tivesse voltado, meu Deus, o que seria de mim? É, e você falou assim, que não se arrependeu nesse momento, mas você comentou que ele te ajudou a apagar o fogo. Foi. Você tentou apagar também. Foi muito rápido, foi coisa de segundo, né? Foi o boom da explosão, ele já chegou gritando, e já chegou vizinho, e eu já fiquei desnorteada, cabeça desnorteada, e não sabia o que estava fazendo. Entendi. Eu não tive arrependimento na hora, porque eu não sabia, eu sei que eu queria me matar, mas eu não sabia nem como que era as queimaduras, a gente não via falar, então, eu nem sei como que eu cheguei ao ponto de ser queimadura, porque a gente não veio falar, a gente veio falar veneno, a gente veio falar corda, a gente veio falar tudo. Mas eu, então, eu não sei te explicar por que que foi queimadura. Curiosamente, muitas pessoas que querem suicidar, elas ficam buscando métodos menos dolorosos possíveis, que elas acham que elas não vão sofrer, e realmente colocar fogo no próprio corpo é algo que a gente imagina, que é uma dor alucinante, porque a gente queima um dedinho na panela, a gente já quase morre, porque ela dói muito, imagina queimar o corpo todo, não dá nem pra imaginar essa dor. E aí, pode falar. Eu sofri bastante, foi nas trocas do curativo, isso sim, eu, muito. Entendi. Durante o tempo que você ficou em coma induzido, muitas pessoas relatam que durante esse período, acabam tendo experiências de quase morte, você se lembra de alguma coisa, de algum sonho, de alguma situação, mesmo? Conta pra nós. Lembro um, que esse não sai da minha cabeça, que é eu numa caixa de vidro, dentro de água, uma água, uma água, e eu tentando sair dessa caixa de vidro com água. e você não via ninguém, não tinha ninguém ali. Você tava sozinha dentro dessa caixa. Ah. E você tava tentando respirar e tava com dificuldade. Não, eu tava respirando, eu tava aqui, como se atingisse, exatamente, daqui pra baixo. É muito estranho, porque eu não sabia nem onde eu tinha queimado, porque eu tava em coma. E é como se tivesse daqui pra baixo, mas que a caixa era toda fechada, toda transparente, e cheia de água. Teve alguma outra experiência, ou foi só essa durante esse período? Não, só essa que eu lembro. Não teve nenhum sonho, assim, você não chegou a ouvir nada na UTI? Nenhuma percepção? Não. Não, não... Aí, quando... Eu tinha, eu tenho na cabeça que tinha uma pessoa na minha frente, internada. Eu sempre pergunto isso ainda a alguns familiares, mas dizem que não, mas eu sempre, eu era o leito um. Então, a gente fica de frente um pro outro, e de lado, as fileirinhas, né? E pra mim, eu sempre vi uma pessoa internada no começo, e depois eu perguntei por que que ela sumiu na cama da frente. Uhum. Entendi. E depois ela não existia? Não existia. É. É muito curioso isso, essas experiências que as pessoas têm quando estão em coma, é uma coisa incrível. E me conta o seguinte, você ficou lá internada em Comeduzito, de repente você acordou. Quando você acordou, você já se arrependeu? Você ainda estava nessa condição de topor, de não saber o que estava acontecendo? Como é que foi o seu psicológico nesse momento? Eu estava ainda, era muito, muito remédio, muita medicação pra me manter viva, né? Então, a gente fica fora de si. Eu acho que o arrependimento bateu, eu vou te falar quando. Eu peguei uma bactéria, infecção de talar, né? Que a psicóloga chegou em mim e disse que eu ia ter que ficar no isolamento. Aí eu, foi onde eu pensei, eu vou morrer. Isso já tinha passado um dia de UTI já. Eu falei assim, vocês estão me mandando pra lá, que era pra outro quarto, porque eu vou morrer? Aí foi, é onde ela falou, não, a gente está te mandando justamente pra isso não acontecer. Só que eu não queria aceitar, eu chorava a todo instante. Foi onde bateu mais forte, foi essa hora, porque parece que foi onde caiu a ficha assim, gente, eles estão tentando fazer de tudo pra me salvar. Então, alguma coisa muito séria está acontecendo. Foi aonde? E quando você voltou a ver seu filho? Ele foi me visitar. Eles deixaram ele me visitar duas vezes. Só que eu, acho que foi depois de um mês, mais de um mês, mas eu perguntava, minha família me dava foto de como ele estava, minha maior saudade era dele, a todo momento era dele. Tanto é que quando eu ganhei a alta, eu ainda tive que permanecer alguns dias na cidade, né, em Goiânia, eu vim rapidamente no feriado do dia 2 de novembro, que eu ganhei a alta, dia 27 de outubro, ver ele e tive que voltar. Isso eu não aguentava mais, porque já ia partir pro terceiro mês e hoje eu não aguentava mais que eu queria ficar com meu filho. Então, eu tive que reaprender tudinho de novo. E ele ficou com quem durante esse período? Minha avó. Minha rainha. A família do seu ex não brigou pra ficar com ele nessa época, não? Brigou, mas a minha avó não deixou e ela fez certo. Ele não tem contato com o meu filho, ninguém mais tem, só nós aqui mesmo, minha família lutou por ele e ficou com ele e graças a Deus ninguém tirou. Que bom, eu lembro da comoção que foi na cidade quando você passou por isso, que virou uma corrente de oração pra que você restabelecer a sua saúde e voltasse. Foi uma alegria muito grande pra todo mundo, que é cidade pequena, né? Todo mundo fica sabendo quando você pôde voltar. E durante esse período que você ficou fazendo o tratamento, qual foi a fase mais difícil que você achou? Quando começou a demorar demais e a gente não tinha uma previsão de alta. teve um período que eu já não conseguia mais comer, então, graças a Deus eu tive enfermeiros maravilhosos que deixavam passar algumas comidinhas escondidas, mas era bem restrito, né? Então, já estava um período longo, já estava já por volta dos 40 dias e aí todo dia você perguntava tem previsão de alta? Não, não tem, não tem, não tem, já estava desgastante, já estava, eu já não queria mais, aí eu já comecei a ficar um pouco mais rebelde no hospital. Eu não queria mais fazer fisioterapia, eu já estava mais chorosa, o que é normal, né? Para muito tempo de internação, eu já estava bem, eu já não queria nem mais banho, nem lavar o cabelo, que precisa fazer essas higienes básicas, né? Eu não queria, eu já estava, já não estava aguentando mais, eu só queria ir embora e pegar meu filho. Entendi. Você fala muito sobre essa dificuldade psicológica que você teve e física, qual foi a maior dificuldade física que você passou? Então, eu, ao primeiro momento eu ficava só deitada, lá no hospital eu tive que aprender a me deslocar da cama e o meu pé, os meus pés queimaram meu nervo, né? Eles caíram, chama pé, me corrija, aí alguém, equino, alguma coisa assim, então eu fiquei sem andar, eu não dava conta de andar mais. Então, eu tive que aprender tudo de novo, então é onde eu já não gostava mais da fisioterapia, porque o fato de sair da cama, aquela parte que te tira, te empurra as pernas assim, em mim, arrancava sangue demais, né? Nas feridas. E eu já não aguentava mais, eu não estava aguentando mais, era três vezes por dia, e aí eu tinha que ficar na poltrona, por causa do pulmão, né? Eu não podia ficar só deitada, então eu ficava, passava o dia na poltrona, e à noite eu retornava para a cama, porque eu não podia ficar deitada. E dor? Muita. Era, o meu leito, como era um, era o primeiro banho, durante o dia, é, contar aqui, eu, eles tiravam as primeiras faixas e as últimas, era, o contato com a pele era que mais doía. Então, todo dia, eu falava que queria ir ao banheiro, fazer o número dois, porque lá, eu tirava, eu terminava de tirar, porque eu não queria que eles tirassem, eu tinha medo. De tanta dor. Então, isso. E aí, eu criei esse hábito de todo dia falar que eu queria ir no banheiro para lá, e eu terminar de tirar, eu sozinha, e, para eles virem e me dar o banho. E aí, você já andava nessa fase? Não, eu demorei a andar, eu tive que, depois da alta, eu tive que fazer fisioterapias, eu tive que fazer, tomar remédio de neuro, é, alguns exames apontaram que não ia conseguir voltar o pé, né? Aham. E, graças a Deus, eles estavam aqui até dançando. Mas como que você ia para o banheiro, eles te levavam, te deixavam lá? Me colocavam na caldeira de banho. Ah, tá. Me deixavam lá, eu gritava e voltava. Você mencionou que passou por diversas cirurgias, foram durante esse período ou você teve que retornar para fazer cirurgias em outros períodos? Eu retornei, eu fiz muitas lá, mas eu retornei depois para fazer enxertia. aqui, ó, o pescoço era muito ligado, então eu tive que fazer um desligamento dele e na perna eu tinha uma ferida aberta que essa detorou muito, então eu tive que fazer uma enxertia de grande, de grande extensão nela, nela, né, raspar a cabeça, tirei pele da cabeça. E tudo isso, imagino, foi extremamente doloroso. Foi, tanto é que eu ganhei mais cirurgias, ganhei reparadoras, mas eu não quis fazer. Foi uma opção e eu também não me arrependo. Como eu te disse, eu não vejo a cicatriz para mim como problemas. Nunca viu? Ou no começo? Não. Não vi. Nunca vi. Qual era o seu pensamento quando você viu, se viu no espelho pela primeira vez e viu que você estava diferente de antes? Você, no primeiro momento você já falou, olha, que bom que eu estou viva. Exatamente. Faz parte do relatório isso aqui. Isso, vai ser engraçado eu contar, mas meus seios ficaram pequenininhos e durinhos na época, né, agora nem tanto. Fiz, ai, que bonitinho. Então, eu sempre encarei da melhor forma possível, porque eu ia ter que viver com isso o resto da vida. O que adianta eu iria lamentar porque eu estava viva, eu ia ter meu filho de novo. E depois que eu entendi a gravidade, que foi quando eu passei para o isolamento, aí sim que eu dei valor mais ainda na cicatriz, porque elas não significam nada. daqui uns dias todo mundo quem não morre, né, jovem, vai envelhecer, a pele vai ficar de outra forma. Então, essa é a forma que eu estou agora. Não tinha por que eu olhar para ela de outro jeito. Sim. As pessoas devem ter te contado isso, a gente não tinha proximidade nessa época, mas o comentário na cidade é que você não ia sobreviver o tempo todo, né, as orações era que você sobrevivesse, mas ninguém tinha esperança. Ninguém, e nem eu não tinha ideia, né, minha mãe me conta, minha avó me conta, que eu fui realmente um milagre, porque pessoas com menos extensão de queimaduras vêm a óbito e graças a Deus eu atingi 90% mais estou aqui. Eu acredito que foi uma oportunidade de Deus para tudo que eu estou vivendo hoje, mesmo com o que aconteceu ultimamente, mas foi uma oportunidade que Deus me deu, uma segunda chance de vida, porque ele sabia que eu estava doente mentalmente e eu me encaro como um presente a essa oportunidade. Sim, eu falo uma coisa assim que saúde mental é a coisa mais importante que a gente tem, porque se a gente tem uma doença física e a gente tem saúde mental, a gente supera aquilo de uma forma muito mais tranquila. Agora, se a gente está bem fisicamente e não tem saúde mental, acabou ali, né, a sua vida vira de ponta cabeça. E isso confirma muito pelo que você disse. Quando eu perguntei quais foram as maiores dificuldades que você passou, você não me contou da parte física, você me contou muitas coisas da parte psicológica e eu tive que te perguntar, mas da parte física como é que foi? Porque, de fato, você que chegou numa parte extrema da saúde mental, você percebeu depois quanto era importante adquirir. E aí, quando você ficou lá na UTI durante esse tempo de internação, você teve acompanhamento psicológico e psiquiátrico? Eles me davam remédio psiquiátrico e o psicológico todo dia o psicólogo ia lá. E você se sentiu bem, se sentiu acolhida com o tratamento? Você já viu melhora no seu psicológico ali mesmo? Sim, foi tudo muito novo, né? Como eu nunca tinha sido um psicólogo antes, eu não sabia nem o que falar, apesar dela tentar tirar muitas informações, obter muitas informações, me ajudar também. Então, foi muito bom, porque eu acho que seria bem mais difícil se elas não estivessem lá. Até por você ficar isolada, ficar esse tanto de dia se não tivesse esse apoio de toda equipe, não só os psicólogos, mas as teós. Eu gostava muito de uma novela que já estava quase no fim, apesar de ter visto ela já muitas vezes, era a ursupadora, estava passando na época, a teó, acho que é a teó mesmo, se eu não me engano, a terapia ocupacional, ela levou o resumo da novela pra mim. São coisas pequenas, faz tanta diferença, né? Tanto a gente fazia o Maria Chiquinha, passava um batom, era um cuidado que, porque o Gol tinha sido inaugurado recentemente, em julho, então eu fui quase que namorando o Gol. O Gol é um hospital, que pra quem não conhece, de Goiânia, que cuida de casos mais complexos. mas aí, vamos fazendo essa cronologia aí, e aí você voltou pra casa, ficou com o seu filho, ainda teve mais algumas coisas pra superar, e aí, quando você sentiu assim, olha, a partir de agora eu tô bem, tô recomeçando a minha vida, a partir de agora, quando você foi deixando esses episódios para trás? Eu fui me recuperar aos poucos, mas, eu creio que quando eu conheci meu atual esposo foi quando eu retomei a minha vida novamente, eu me apaixonei, criei minha família e busquei meu filho pra morar comigo, que até então, morava eu, minha avó e meu filho, né, ela continuava me ajudando com o meu filho, é, então eu conheci ele, é, a gente quer saber, calma aí, vamos fazer uma pausa, a gente quer saber tudo, tudo, você nunca mais tinha tido nenhum relacionamento, sim, eu tinha tido uns namorinhos, mas, nada, não, foi, foi, os namorinhos foi rápido, mas, eu falo assim, depois que você, depois do fato, e aí você chegou, se recuperou, tava se recuperando, aí você começou a querer sair, ter outros relacionamentos, a partir de quando? Saí nem tanto, é, eu não, eu tinha, eu me isolei um pouco, ficava mais em casa, trocava o dia pela noite, pela medicação, fiquei muito dependente de remédios, é, e aí eu conhecia pessoas, os namorinhos, pelo Tinder, rede social, então, mas ficava naquilo, não, não passava disso. E aí onde você conheceu o seu esposo? No Tinder. Ele morava onde? Professor Jamil. Pra quem não conhece, né, fica mais ou menos uns 50 minutos, né, 40, 50 minutos hoje em dia, né, depois com aquela, com a melhoria da estrada, aí, mais ou menos isso da cidade dela. E aí você conheceu ele pelo Tinder, vocês se encontraram. Foi muito rápido. Ele foi até ele? Não, eu fui até ele. E aí? Nos conhecemos, já começamos a namorar no primeiro dia. Ele foi bem perto do Natal. A gente se viu umas duas vezes, ele veio no Natal, quando foi dia 6 de janeiro, a gente casou. Caramba, e tem quanto tempo que vocês estão juntos? 4 anos. E aí você levou o seu filho pra morar com vocês, já que antes morava com a sua avó. Sua avó deve ter sentido muito, né? Sim, até um pouco antes da entrevista, ela me ligou pra poder buscar o nego dela, que é o meu filho. E aí você levou o filho pra morar com vocês, e vocês já começaram ali na tentativa de construir uma família. Já tinha o sonho de ser mãe novamente? Nesse momento? Já tinha sonho. Só que eu, assim, eu ainda estava num processo, eu estava muito, vou usar a palavra, eu estava muito gorda, tanta medicação, tanta coisa. e eu retirei as medicações, início eu perdi 50 quilos, aí foi onde eu comecei, eu pensei em fazer bariátrica antes, então a gente não sabia se fazia o que tentar, se tentava o filho, se tentava a bariátrica, o que que tentaria primeiro? Mas se eu conseguir perder essa quantidade de peso significante, automaticamente a Annalise veio sem, eu comprei o teste de ovulação, veio errado, foi teste de gravidez, eu não sabia, porque eram as mesmas tirinhas, e fiz e deu positivo, falei assim, gente, será que eu estou ovulando hoje? Mandei no grupinho de amigas, de mamães, não, mas isso aí não é um teste de ovulação, isso aí é um teste de gravidez, você está grávida, e o sonho dele também era ser pai? Ele já tinha algum filho? Não, não tinha, e ele queria a menininha dele, e aqui em casa é a rainha dele. Nossa, imagina. Ele já tem uma idade mais, 40 anos, então a gente tinha vindo a paternidade para ele, então ele conheceu esse amor aí com a Annalise. E aí você falou que perdeu 50 quilos, foi só tirando as medicações? ou você fez um esforço, começou a fazer uma dieta, só retirando as medicações? Só retirando as medicações, eu não tenho muito esse de dieta não, eu na verdade com muita besteira, até demais, mas quero dar uma melhorada nisso aí também, porque... é importante, né, cuidar da saúde. Exatamente, quero dar uma melhorada nisso aí, que em 2024 a gente deu uma organizada nisso aí, já falei para ele também que eu quero que ele entre nos eixos também. Ah, é, um precisa ajudar o outro, né, para facilitar. Exatamente. E aí, veio a Annalise... Foi tudo bem na gestação? Foi uma gestação tranquila? Agora eu vou te falar uma coisa que eu já queria ter falado no começo, que foi quando a gente disse que a gravidez é única, né, aquela conexão da barriga, eu não tive, na verdade, eu tinha medo de não amar igual eu amava o Heitor. Aí eu fiquei a culpa inteira da gestação, eu não vou amar ela igual eu amo o Heitor, eu não vou amar ela igual eu amo o Heitor. E o momento que essa menina nasceu foi tudo para mim, né, foi, eu pensei, meu Deus, como que eu pensei que eu não ia amar ela? Ela é a garotinha da mamãe. E foi parte do cesáreo? Foi normal? Como que foi? Eu tinha pouco líquido, né, então eles estavam me mandando toda semana para Goiânia, é meu plano aí, de Goiânia, e aí eu já estava com 37 semanas, eu falei assim, olha, chega, eu não aguento mais ficar vindo aqui toda semana, eu já não estou, não estou legal de ficar vindo aqui toda semana, vocês não estão fazendo o parto, já é um bebê a termo, vamos fazer esse parto porque ela não está ganhando peso, ela não está ganhando crescimento, não está sendo benefício para ela ficar, aqui dentro, então eles, eu tive que fazer uma briga lá, porque como é plano, então eles não, eles queriam esperar mais, né, foi uma briga lá, mas fizeram parto e graças a Deus, e tanto é que ela foi para o oxigênio, o instinto de mãe não falha. Exatamente. E o doutor, foi normal ou foi cesário também? Foi cesário também. Entendi. Aí nasceu a sua princesa, linda, maravilhosa, que é muito linda, muito fofa. Meu presente de natal. a rainha da casa se tornou ela, né, porque assim os bebês chegam e se transformam nos donos da casa, né, durante um período ali. Isso. E aí vocês queriam outro filho? Na verdade, não. Não planejou? A gente não planejou, eu estava tomando injeção, mas foi pego de surpresa uma outra gestação, a Annalise tinha somente cinco meses. A gente assusta, chora, como é normal também, mas ele foi muito amado desde o começo. Eu tive uma situação tranquila, foi muito rápido, acho que foi a gestação mais rápida que eu tive, apesar de ser o que nasceu com mais semanas. Mas eu acho que justamente por Annalise ser muito pequenininha, eu tive, não tive tempo de curtir minha gestação. Então, eu até fiquei um pouco culpada mais pra frente, né, no decorrer da história que vamos contar, por não ter falado mais com a barriga de não ter aproveitado mais minha gestação. E assim, veio o meu Matias, mas que Deus, ele era muito perfeito pra estar nesse mundo, né, cruel que a gente tá. Apesar de todos os exames feitos, ele nasceu com uma cardiopatia, e Deus recolheu ele no dia, um dia após ele nascer. essa é uma história, assim, que você tá em período de superação ainda, porque tá recente. Mas... Muito mesmo. Que é mãe, né? Sente. Tá aqui, ó. É, não durmo cedo. Como eu tô no quarto, então, eu fico com a cobertinha dele, as coisinhas dele tão todas aqui ainda. O que não me derrubou na queimadura, eu te digo que derrubou agora. Mas que eu tô tentando, porque eu já descobri o propósito do Matias, que era merguer mais ainda. Então, ano que vem, eu estou começando uma nova faculdade, pretendo trabalhar, porque eu fiquei esse período só como autônomo, alguns meses vendendo coxinha, outros não. Então, eu vi que eu preciso viver, né, que a vida é um sopro, e ele me ensinou mais que qualquer professor. Eu trouxe um lenço aqui pra dar pros convidados que estavam se emocionando, né, de lá pra cá quem chora sou só eu. É, eu quero que as pessoas saibam, assim, que ele nasceu perfeito, que você achou que tava tudo bem, que eu acho que a parte mais difícil de aceitar no começo é essa, né, de falar assim, mas ele tava aqui agora e tava tudo bem, ele passou horas tudo bem, né. foi, ele passou, mamou, o apigar dele foi um dos melhores dos meus filhos, o dele foi 10-10, é, quando foi a tarde ele começou a choramingar, um chorinho que não não saía muito, começou a ficar roxo, aí o médico, olha, a gente tá suspeitando de uma cardiopatia, porque levaram ele praquele bercinho, não sei explicar, é, porque o oxímetro dele deveria da mão ser igual do pé, e ele vai ser transferido pra um UTI, só que eu não, como, eu acho que toda mãe tem uma esperança de que vai voltar com o filho pro berço, né, meu filho não foi pro berço, eu fui pro caixão, então essa é a parte mais dolorosa. A esperança fica até o último milésimo de segundo, né, agora vai dar, agora vai dar, e ele é um bebê lindo, um bebê maravilhoso, perfeito, se olha isso, você jamais ia pensar que terminaria da forma que terminou, né. Foi, e nisso eu fiz, né, laqueadura, então, é, nem se eu quisesse outro agora só por uma fertilização, é, não vou mentir, eu sonho com isso, todos os dias, eu sonho com ele, é, ele, até essa noite mesmo foi um sonho, justamente com as roupinhas, eu não sei ainda decifrar o sonho, mas eu ainda vou entender, porque as roupinhas dele estão ainda comigo, né, e eu não pretendo desfazer tão cedo, não é uma coisa, muita, cada mãe reage de uma forma, eu preferi guardar as roupinhas pra mim. Até porque tá recente, ainda tem quanto tempo isso? Oito meses. Oito meses, é pouco tempo demais. Eu, 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 eu acredito que essa parte do meu psicológico sobre as roupas, sabe aquela esperança de que ele ainda vai voltar? Então, né, é, o berço ainda tem, tem as coisinhas dele, então a gente fica nessa esperança e o meu sonho de talvez um outro bebê ficou mais, não impossível, mas inviável, né, financeiramente é caro, e um sonho, e eu ainda tenho esperança de realizar. Em relação a esse, esse acontecimento aí com o Matias, qual foi o pior momento pra você? Foi o momento que avisaram que ele tinha morrido, o momento do velório, o momento do enterro, qual foi o pior momento? Se é que dá pra ver mal, né? O pior momento foi ele pra UTI, já a partir daí, é, eu vei ele lá naquele bercinho com a respiração muito ofegante, essa é a imagem que ficou muito na minha cabeça, e aí, quando me avisaram, porque até então, eu, eu tinha muita empatia por mães, assim, que perdiam filhos, eu até, na gestação dele, olha, tanto que é, assim, diferente, estranho, eu estava fazendo a unha de uma cliente, na gestação dele, falando de uma amiga nossa que perdeu um filho, eu falei assim, nossa, eu não saberia agir, eu acho que eu não queria mais viver, e me veio à tona isso, só que eu tenho dois pititinhos pra criar, então, eu preciso tá aqui por eles, porque, eu sei que ele tá no céu, e como eu já tentei isso antes, eu acho que foi tudo também, o agir de Deus é tão, tão, assim, que eu tentei isso antes, justamente, pra não vir agora, e deixar dois filhos pra trás, porque eu não ia, se eu não tivesse passado por tudo isso, antes, hoje eu tentaria de novo, e Deus sabe se eu ia estar aqui ou não, e quem ia cuidar dos meus filhos. É, e assim, com certeza, se o Matias pudesse falar, se ele estivesse aqui, ele ia querer que você vivesse, vivesse muito bem, cuidasse dos irmãos, né, com certeza ele ia querer isso. Exatamente, e eu aprendi muito a aproveitar o tempo, foi, como eu disse, ele, em pouco tempo de vida, ele me ensinou mais que qualquer professor, é, aproveitar tempo, aproveitar fases, aproveitar a família, então, esse tempo de qualidade, às vezes, a gente é falho demais, né, e passa tudo muito rápido, então, a gente tem que aproveitar muito, 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 porque, os filhos, ainda mais falando, voltando à maternidade, eu já tô com, eu tô com duas fases aqui, bem diferente, o Heitor com quase nove, em fevereiro nove, e a Annalise com dois, que ela ainda é um bebezinho, né, então, eu tenho que aproveitar, ainda mais, que eu não aproveito um pouquinho do Heitor, que eu fique aquele período fora, a Annalise, precisa muito de mim, o Heitor precisa muito da mãe, já que, o genitor, não, não, tem por perto, mas, graças a Deus, o meu marido, faz um excelente papel, o meu filho sabe, que ele não é o, o pai dele, porém, chama de pai, acho que se for perguntar, de quem que ele gosta mais, capaz dele falar, que é o meu marido. agora você tem um relacionamento saudável, de verdade, e aí que você percebe ainda mais, a discrepância do outro relacionamento, né? Exatamente, então, isso que você falou do tempo aí, de aproveitar de qualidade, eu falo isso muito pro meu marido, assim, quando eu tô com a minha filha, eu fico o menos possível na internet, o menos possível fazendo outras coisas, que eu falo pra ele assim, porque eu tenho um filho de 22 anos, eu não sabia, tenho um filho de 22 anos, e aí você imagina a diferença, né? De 22 anos pra 6 meses, e eu falo pra ele assim, ela nunca mais vai ter 5 meses, agora ela fez 6, eu falo, ela nunca mais vai ter 6 meses, então eu aproveito com muita intensidade, cada dia, cada dia pra mim é mágico, e é aquele dia, e é um dia especial, ainda mais quando eu ouço histórias, como a sua, assim, aí que eu penso que, olha, hoje, eu só tenho hoje, né? Então eu tenho que aproveitar muito hoje. É, a gente não vai ver o segundo seguinte, né? É, eu falaria com você o dia todo aqui, mas infelizmente o nosso tempo tá se encerrando, e eu gostaria que você falasse pra nós, de tudo isso que você viveu, de toda essa superação que você ainda vive dia após dia, porque não foi só um fato, né? Foram vários fatos, inclusive esse do Matias foi, acho que o mais marcante de todos, se você pudesse concluir com um aprendizado, qual seria? Foi o que eu acabei de falar, que a vida é um sopro, a gente não sabe o minuto seguinte, então, a gente tem que aproveitar, principalmente estar do lado de quem a gente ama. A gente pode ir, eles podem ir, a gente não sabe, então, que a gente não fique com aquela culpa de, nossa, deixei pra depois. não faça agora, faça agora, porque depois não volta. Depois pode nunca acontecer, né? Exatamente. Então, muitíssimo obrigada, Morgana, que Deus te abençoe, abençoe a sua família, que vocês sejam cada vez mais e mais felizes, e que tenham muito tempo pra aproveitar uns aos outros, né? Que a vida por aí seja longa pra todo mundo, que vocês merecem muito viver isso. Igualmente. Obrigada. Muito obrigada, Vite, viu? e fiquem com Deus, e foi um prazer falar com você. Obrigada. Esse foi mais um Conversas Terapêuticas, que a gente recebeu hoje a Morgana. Se você gostou dessa história, curta, comente, compartilhe, pra que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, como eu falei no início, que é muito importante, às vezes, a pessoa, se a gente puder ajudar uma única pessoa com essas histórias, e que a gente já fica feliz, porque muitas pessoas estão precisando compreender que dá pra superar qualquer situação que elas estejam vivenciando, que dá pra gente ser feliz ainda, apesar de qualquer adversidade que a gente possa passar na vida. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada.